O Incrível Sinal de Nossa Senhora Aparecida No dia 12 de outubro de 2023, durante a festa de Nossa Senhora Aparecida, na Igreja Santa Inês, da cidade de Indaial, Santa Catarina, o Padre João Bachmann soltou no céu um rosário de balões infláveis. Entre os vários pedidos, um especial, para que as chuvas no vale cessassem. Nossa Senhora cuide da nossa meteorologia, para que mais jamais se quente, devido às chuvas, e ela nos guarde também. Nós e nossa família e nossos povos. Uma imagem incrível, pois o rosário ficou tocando as águas do rio, como se as tivesse abençoado. A cena deixou todos encantados com esse sinal de Deus. A resposta às orações do povo aflito, que clamou a Deus através da Mãe Aparecida. Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria Que a Virgem Aparecida, surgida nas águas do rio Paraíba, nos abençoe a todos. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Mãe Maria Mãe Maria Abertura